Eu sempre sonhei muito grande, né? Eu acho que isso é uma questão um pouco também de perfil. Eu acho que o empreendedor, ele é uma pessoa diferente. Eu acho que você descobre que você é uma pessoa diferente, que você não é uma pessoa comum, que você tem sonhos muito grandes, que você acredita em coisas que as pessoas normalmente não acreditariam. Você vê oportunidade onde as pessoas estão vendo o problema. Então, o empreendedor, se ele quer fazer uma coisa diferente, que ele quer fazer uma coisa grande, que ele quer mudar o mundo, ele vai fazer um caminho que ninguém teve coragem de fazer ainda. E esse caminho ninguém teve coragem porque é um caminho difícil. Então, as dificuldades são a certeza de que você está no caminho certo. Na verdade, eu acho que a maior dificuldade para mim e para os meus sócios foi optar por deixar uma outra situação já estabelecida, que já ia bem, e apostar num negócio novo. É claro que não deu certo da primeira vez, talvez nem da segunda, e durante esses anos todos eu tive algumas iniciativas. Umas foram bem, outras não tão bem. Mas eu acho que isso me serviu de bagagem e de preparação para empreender cada vez melhor. E muitas vezes, aquela ideia que você teve, talvez não é a ideia que vai virar verdade, talvez ela vai sofrer grandes transformações no meio do caminho. Ela vai ganhar conceito, ela vai ganhar força, ela vai crescer, ela vai mudar. Foi de suma importância a participação de mentores e de conselheiros. Desde o começo, a gente teve um acompanhamento direto de mentores que estão no mercado, que conhecem o mercado. E eu acho que isso dá uma segurança e abre um horizonte novo. Sendo empreendedor, muitas das decisões acabam sendo solitárias. Quer dizer, é você que toma e a certeza também não temos. Mas é legal ter alguém que, de repente, já construiu uma história muito bacana, que já está alguns passos, enfim, uma década, duas na sua frente, e que você vê que é por aí mesmo, enfim, tem que ter esse frio na barriga sempre de continuar construindo. Não, desistir nunca. Eu gosto muito do que eu faço. Não desistir. O principal objetivo desse projeto é garantir que empreendedores que estejam começando um negócio com um grande potencial de inovação, consigam transformar essa ideia num negócio viável, que cresça aceleradamente e que impacte muito a sociedade. O maior desafio que esses empreendedores têm no começo é fazer uma conexão muito clara entre um produto inovador e uma realidade de mercado que precisa aceitar esse produto para que o negócio consiga crescer. O objetivo desse programa é fazer com que, no site, e durante todas as etapas de desenvolvimento que o empreendedor vai poder passar, ele consiga se conectar com pessoas e com conhecimento apropriado para que ele consiga melhorar o seu negócio e, com isso, fazer com que a empresa, que é uma grande ideia, possa se tornar um negócio de fato no mercado. 发ə everywhere. F HOPEÇA FUÇA 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 Obrigado.